Hoje a vacinação está acontecendo para idosos a partir de 61 anos, independente da letra do nome, né? Isso mesmo, hoje está acontecendo a vacinação da primeira dose para os idosos acima de 61 anos, independente da letra. Isso está ocorrendo em oito locais da modalidade pedestre e dois drive-thru em Goiânia, que é o Serra Dourada e o Passeio das Águas. E lembrando que a PUC, aqui a área 1 da PUC, é modalidade pedestre, porque ela já foi drive-thru, né? Então, às vezes você se confunde aí, mas aqui é modalidade pedestre. Fernanda, profissionais da saúde também estão recebendo a dose, a segunda dose, mas lembrando pelo aplicativo. Isso, os profissionais de saúde estão recebendo hoje também, a partir da faixa etária de 18 anos, desde que compove vínculo em ambiente de saúde, através, exclusivamente, pelo aplicativo, o agendamento. Então, a gente tem tanto a primeira dose quanto a segunda dose, mas todos exclusivamente pelo agendamento. E ó, Silvia, a gente pode observar que aqui na área 1 da PUC, eu vi você comentando, Fernanda, que hoje mais cedo estava até bem mais movimentado, né? Estava cheio. Mas para você que está aí assistindo e tem que vir vacinar, pode observar que está vazio, está tranquilo, né, Fernanda? Está tranquilo, esse momento está tranquilo, mais cedo foi mais cheio e um pouco, mas agora está tranquilo. Os idosos podem estar procurando a gente ou qualquer outra unidade próximo da sua residência. Fernanda, e lembrando aí para você que tem um idoso em casa, que tem uma... ou você é idoso, né? Tem que ficar atento no cartãozinho à marca da vacina, né, se é Coronavac, se é AstraZeneca, o dia da vacina. Se você perdeu o dia da vacina, pode vir outro dia, Fernanda? Só dá esclarecimento pessoal em casa. Hoje a gente não está fazendo segunda dose, nem um posto, né, porque os nossos aprazamentos eram até o dia 28, que a gente teve vacinação normal para a segunda dose. O próximo aprazamento para a segunda dose da Coronavac em Goiânia é a partir do dia 8 de maio, né? Então tem que ficar atento para não perder a vacinação no dia agendado. Obrigado.